Toma Karen, toma, toma Karen, toma Quem é a Karen? Quem é a Karen? Quem é a Karen? Quem é a Karen? Desse jeito eu tô fofado Barrio do Banho É famosa no Instagram Toma Karen, toma 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 Vira isso aqui Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta